A nossa visão de futuro sobre o tema Impacto é que esse tema será uma transversal cada vez mais presente nos diferentes tipos de organizações. Por exemplo, os negócios deverão se atentar cada vez mais para esse fator, um diferencial de mercado, como para os seus colaboradores e os outros stakeholders, se tornando cada vez mais empresas conscientes. Uma outra questão que vemos é que teremos cada vez mais a junção desse pilar de impacto positivo com outros pilares, por exemplo, de inovação em tecnologia, que é um mundo muito presente nas universidades e nos institutos de pesquisa, que seriam as ECTs. Na junção desses três pilares, que seriam Impacto, Inovação e Tecnologia, vemos que a E-Link tem um papel muito importante. Para o mundo de inovação, queremos deixar cada vez mais claros os conceitos, benefícios e estratégias que podem ampliar o impacto ou transformar um pouco o olhar dos negócios para que eles tenham um olhar mais atento ao impacto que eles podem gerar. Para o mundo de impacto, queremos ser tradutores do mundo de ciência, tecnologia e de toda essa base científica, para que o impacto possa se aproximar cada vez mais das universidades, das tecnologias emergentes, que têm muito a adicionar nesse mundo de negócios de impacto, de projetos sociais, ampliando o impacto que eles geram, melhorando o potencial de mercado dos negócios, trazendo mais sustentabilidade financeira e econômica para os projetos sociais e, entre outras, Vertex, que podem ampliar bastante. Na junção desses dois mundos, vemos que existe uma necessidade muito grande em que hajam tradutores, tanto para a área de inovação quanto para a área de impacto, acelerando essas conexões através de parcerias, mas, acima de tudo, traduzindo a linguagem de base científica e técnica para o mundo de impacto e também traduzindo os conceitos, as definições e as estratégias de impacto para o mundo de tecnologia e inovação. Explicando um pouco melhor o potencial dessa interface entre o mundo de tecnologia e inovação e o mundo de impacto, vemos que uma aproximação maior com as universidades e o instituto de pesquisa é uma agenda que deve ser muito bem vista e muito procurada tanto para o mundo de impacto quanto para o mundo de inovação e tecnologia, ampliando ainda mais essa interseção. Por exemplo, os negócios de impacto podem ganhar muito se aproximando com algumas tecnologias emergentes e conhecimento mais de fronteira, tanto para conseguir um maior diferencial de mercado, quanto para também conseguirem maior escalabilidade, conseguirem também um maior contato com beneficiário, por exemplo, através de algumas tecnologias digitais. E para os projetos sociais, as ONGs e as organizações que não se veem como um negócio propriamente dito, é possível também conseguir algumas questões mais inovadoras para adquirir mais sustentabilidade financeira e econômica. Vemos que o contato com as tecnologias emergentes pode muitas vezes viabilizar que haja uma inovação disruptiva, ou seja, uma questão que se for bem trabalhada realmente pode mudar o jogo e resolver na raiz um problema social e ambiental, conectando as pessoas que estão construindo um conhecimento novo, novas tecnologias, os acadêmicos, os pesquisadores, os professores, com um mundo de necessidade social, que tem algumas demandas que a gente ainda não sabe muito bem como resolver. Um caso bem característico da união desses mundos de inovação tecnológica e do mundo de impacto positivo, é o exemplo da empresa Rizoflora. Rizoflora é uma empresa de base tecnológica que tem como seu core business a produção de um agente de biocontrole que substitui a necessidade do uso de agrotóxico para o controle de algumas pragas do campo. E uma característica que é bem típica desses negócios de base tecnológica é que existe um desafio muito grande em transformar o projeto, que normalmente é um projeto de pesquisa, em um modelo de negócio propriamente dito, e no desenvolvimento da tecnologia acompanhando esse desenvolvimento de mercado. Apesar dos empreendedores da Rizoflora terem entendido que a diminuição do uso de agrotóxico no campo é uma pauta que traz um impacto positivo muito grande, eles precisaram de algum tempo para amadurecer essa questão e conseguirem se posicionar melhor como um negócio de impacto. Ao conseguirem esse posicionamento mais efetivo, conseguiram também atrair um grupo de investidores que estavam muito interessados em como eles conseguiram juntar esse desenvolvimento e essa inovação tecnológica com uma questão de trazer um impacto positivo no campo. Ou seja, através dessa questão de se olhar mais para o impacto no mundo dos negócios, foi possível que essa empresa conseguisse atrair um grupo que foi um parceiro muito forte e que ajudou bastante a aceleração e o desenvolvimento do negócio em si. Acesse o nosso site www.mr.com.br 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 www.mr.com.br